Lugar Trofões e relâmpagos, bruxas, profecias e traições, morte, assassinato, fantasmas e culpa assombram os que traem. Duncan e Banco, um rei e uma rainha. Os filhos dos pais assassinados retornam, fazendo da floresta o seu exército. A tragédia começa aqui e agora. Os generais Marcos e Banco retornam de uma batalha vitoriosa. Eis as bruxas. Glorçaremos a mão com chuva, raios e trofão, depois de calma baralha e vencida essa batalha. Hoje então, sem falha. Onde? Da chaneca ao pé, para encontrar os Marcos. Vem! Não correi! Vá com a chama! Depressa! Veio, irmãs! São iguais o bem e o feio! Andemos a régua em meio! Quem é esse indivíduo desaguentado? Senhorita! Quanto que houve? O bravo neve já se impunha, pôs na frente de um vilão e arrancou-lhe a padeira. E depois apendurou em nosso parapeito. Bravo! Senhoras, como nós ficamos pensados do mesmo lado que só se existia? Da mesma fonte. Assim, de onde parecia vira socorro? Surgiu um susto. E não causou temor em nosso banco e máquina? Jamais! Os dois pareciam canhões com dupla carga reforçada. Teus relatos já não estão meio experimentos. Vá alucar-os na região. Deus salve, rei Danca. Grande rei. Venho de Fife. Onde crentamos moro e peces sua troca. Aliados com barão de Caldor, o traidor. Eles iniciaram um conflito favoroso e vencemos. O barão de Caldor, o traidor. Imediatamente mandem ele à morte. O barão de Caldor, o traidor. E a banca, a neta. Tem o seu título. O barão de Caldor, o traidor. A charneta. Névoa e trocões. Um ar carrega os prestágio. Um recado de Heka te foi enviado. As irmãs se reuniram. Escutem. Fecham. Vocês estão vendo? As irmãs se registram. E pra mim? Qual a sua ferenda? Caralho. Por onde estiveste, irmã? Matando portos. E tu? Irmã! A mulher tinha uma ideia. Tinha castanhas em seu colo. Mastigado, ele, mastigado, ele, mastigado Me descaçais, disse eu Vai embora da ti, sua bruxa Minha doa talenta mais diminuída de fora O marido, fora, soparou a leque Capitão, navio, mercante e tigre Vou dar de bom vento que te emocione Tu te partiu, Chico E eu te presentarei no mundo Por minha própria culpa tenho todos os outros Desde os portos onde sopraram Todos os quadrantes que visitaram e que gostaram Vou fazer com que eles vejam os voltinhos Até transformados numa falha Por mais que não possamos fazer o navio escravilhar-se Podemos sacudir-nos com tempestade Vejam o que trago aqui Mostra, mostra O dedo de um marinheiro que apagou o roteiro Capitão da navegação, navagado em sua rota de volta pra casa Obrigado por suas obrigações Sejam também, a sociedade está recompensada Três bruxas, mãos unidas, por estradas não batidas, pela terra e pelo mar se vão Três pra ti, três pra mim, três pra nós no fim Silêncio O encanto está feito Eu acho que nunca vi dia assim Tão feio e tão belo Há quanto tempo eu estava esforço? Eu não faço a menor ideia São algumas verduras? De restos estranhos? Vocês vivem? Parece que a vida da terra está no fim de um marinheiro São algo que não corresponde para as humanas? Respondam Se é que sabem Afinal, o que são vocês? Salve Mareca Nós te saudamos Barão de dente Salve Márcia Nós te saudamos Barão de caldo Salve Márcia Nós te saudamos Muito bem Meu bom senhor Por que tão belas palavras me acorrecem? Agora tem o título Esperança Real Não me lembro isso Falem comigo, criaturas Falem Salve 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 Menor Menor do que Macbeth Porém muito maior Não tão feliz Mas muito mais feliz Gerarás reis Embora rainha não sejas Teus filhos serão Assim Salve a Macbeth E salve a Banco Salve a Macbeth E salve a Banco A todos salve Víquer Falei mais Tudo que tiveram tão insolência notícia Então Como se caldo se ele ainda vive? Qual é a razão que estamos presos nessa panela invernal? Responda A terra tem gorgulhas Assim como a água Elas são exatamente isso Mas não entendo Como sumiram? Eu não sei Agora não sei Não Tenho certeza que eu vi as criaturas Ou talvez tenhamos Comido a raiz dos nossos irmãos Que apagina a razão Não Mas Teus filhos serão Assim como tudo E assim Varão de Calda Não foi isso Esse ditão E a tua espalda Quem vem aí? Aqui só para trazer Os agradecimentos De nosso rei Danza E legais de conosco Já devemos se chamar De varão de calda Já que este é o seu novo título Como fala um diabo? Então é verdade Aquele que foi varão ainda vive Mas este merece perder Juntou seus homens Na dona Orega E alinhou seus rebeldes Empenhando-se na destruição De seu próprio país Isso eu desconheço Mas ele mesmo confessou E o fizeram cair Eu agradeço Só os seus serviços Mas Não está esperando Gerardês agora aqui Barão de Calda Sim Uma promessa maior De Barão de Calda Chegará ao trono Duas verdades foram ditas Podem ser boas Como podem ser ruins Agradeço a todos A essa sessão espírita Mas Chegar a rei? Não Isso aborrece O descansamento Como o cobsor Do nosso amigo Vamos à redanca Vem se o que aconteceu Quando tudo passar Conversaremos Com o coração aberto Onde está a rei? Onde está o seu Um castelo Márbara envia uma carta para sua esposa Ele conta do encontro com as três sinistras ídolas Ela arma um plano Para matar o rei da Para que seu marido herde a coroa Vento, noite, fogo Corpos e espíritos A estranha lei de coca-forças Um pacto de coragem Sangue e morte Um rei nao A estranha lei de coca-força Cuida dele com carinho Traz grandes novidades Até o corpo fica roubo Espeçar-me todo o sangue Fechar os acessos da consciência Porque batida alguma Para que meu cunhal agudo não possa ver a ferida que vai fazer Nem o céu Pôs se espreitar sobre o escuro manto e gritar Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para E, para, 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 para o organismo Peças a vida Continuar o futuro neste instante Meu amor, Daniel chega a ser noite E quando vai embora Amanhã, segundo Deus O sol nunca verá este amanhã Vosso rosto, meu varão É um livro aberto Em que podemos ler Coisas estranhas Para o mundo enganar Que te pareça com o mundo Traga suas vidas Nas mãos Nos olhos E na própria índia Pareça com a inocente Uma sede a serpente Que na dor se esconde Cuidemos do hóspede que chega Deixa comigo o grande negócio Desta noite Que dará pujança A nosso futuro valoroso Depois Conversamos Só te viu pra voltar A quebrar o perigo Deixa o resto comigo E aí E aí Oh, 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 oh. Redonka e Seus Ahiados. Bela casa e tão agradável quanto bela Somos recebidos todos nessa casa Onde os pastores cantam e querem fazer seus livros Onde gostam de viver Doutor, o ar é muito mais delicado Vejam, nossa ilustre hospedeira O amor que segue nos espaços Por vento nos perdoa Mas sendo amor, agradecemos sempre Por isso, te digo um Deus de ser contente Por não ser soberano Uma casa tão modesta Que abriga tão ilustreosa Seja agora esta sua casa E estaremos todos a receber nosso reino E o barão de calma, onde se meteu? Essa noite Ficaremos aqui como seus hóspedos A existência tiveram sempre seus servos Eles próprios e seus ameis Todos como simples depósitos Portilas solteiras Prontos a ser devolvido Tenha nossa admiração e carinho em nosso desejo Por favor, nos leve aos nossos aposentos É a hora da seita E da celebração A atmosfera festiva Não levanta qualquer suspeita Sobre os planos obscuros Que estão por se realizar É a hora da cena Mas saizem lá Não levanta qualquer sujeita Por que esteve? Não levanta alguma coisa A ceia já está quase no fim. Por que as taristas? Tanto que eu estou dormindo? Ainda me faz uma pergunta dessas. Quero mais falar sobre isso. Paz, te peço. Quem foi o animal então que teve a ideia de me contar esses planos? A benevolência te abate. Já amamentei. E sei como é irrefável amar a criança que amamento. Mas no momento em que ela olhasse, rindo, arrancaria de meu seio aquela boca estentada e cortaria minha cabeça se tivesse jurado como tu jurou por este plano. Mas se falharmos... Falharmos? Basta tua coragem até o botumbar. Quando o Draco ia dormir, em verdade os guardas apontam esqueceram. Serão eles os culpados pelo nosso grande guia. Mas seus punhais, cheios de sangue, serão o suficiente para incriminá-los? E quem ousará pensar de outra maneira quando surgirmos nossa dor sobre o morto? Senta assim. Estou bem. 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 menos Máquina e sua esposa. Lady Máquina insiste que o único jeito da profecia se cumprir é ele matar o rei para assumir o trono em seu lugar. Máquina pensa em recuar por várias vezes. Sua esposa coloca uma espécie de sonífero na bebida de todos os criados do rei e do próprio rei. Pampo conversa com seu filho. As luzes se apagaram. Em mim cai um sono pesado no chão. Mas não quero dormir. Quem vem lá? Um velho amigo. Ainda de perto, o rei refunitasse. Salve-se, esposa, com este diamante. Tudo vai bem. Mas sonhei com as três irmãs fatais na última noite. Não penso nelas com muita frequência. Mas, assim que tivermos tempo, falaremos sobre isso. Como desejar. Vamos ver. Vamos! Será o punhal que vejo em minha frente, com o cabo a se oferecer para mim. Não te tenho ainda, mas vejo-te sempre. Volto, visão funesta. Ou será apenas um punhal? Uma criação fictícia, da minha mente em chamas? Estar aqui, congelado pelo meu sopro. E será nada. E lembra? Não ouça. Já vou. Ouça o sino. Esse é o chamado eterno. Que te leva para o céu. Ou para o inferno. Que te leva para o inferno. Vamos lá. 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 Vamos lá.